Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera. E hoje trazendo pra vocês mais Need for Speed, mas de um jeitinho diferente, né? Vocês estão ligados que a gente tá precisando de grana, tá precisando de reputação, tá? E eu descobri, basicamente, não eu descobri, né? Muita gente deve ter descoberto também. Um local no mapa, galera, que dá pra gente farmar mais de um milhão de reputação, mano. Pois é, jovens. E não é trapaça, não é nada, tá? É só a gente ser ligeiro, manter o circuito do jeito que tem que ser, que a gente consegue essas reputações. Basicamente, galera, com um carro mais rápido, a gente consegue melhor, tá? O Skyline, não, eu vou falar um negocinho pra vocês, tá brutal, tá brutal. A maioria das peças dele agora tá Elite, tá? Eu dei uma customizada muito boa nele, certo? E vamos lá, né, mano? Eu quero mostrar pra vocês, vocês podem ver que eu tô com 287 mil ali de reputação. E eu tô escondidinho aqui, ó. E é o seguinte, ó, essa área aqui do mapa, certo? Na verdade, deixa eu ver aqui, é essa área do mapa? Deixa eu ver aqui. Não, galera, é essa área do mapa aqui, ó. É essa área aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu vou botar o Xzinho aqui, ó. Depois, se vocês quiserem, estiverem jogando, quiser anotar, é aqui bem em Palm City aqui, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês, eu vou prestar atenção aqui e aí eu vou fazer o circuito, tá? Depois que eu fizer o circuito inteiro, eu falo pra vocês, beleza? É a coisa mais fácil do mundo, mano. Se vocês manterem o circuito tranquileba, vocês conseguem de boa, beleza? Lembrando que um carro bom ajuda demais, né? E esse negocinho aqui, ó, pressão, esse estranho aqui, esquece isso aqui, meu irmão. Esquece porque, assim, ó. Quando eu falo de carro veloz, é porque, assim, ó. A gente vai, além da gente destruir viatura, a gente vai passar por radares. Quando a gente passa pelos radares e ganha três estrelas, a gente consegue uma reputação muito boa. E aqui onde a gente tá indo, tem duas rampas e dois radars. Então, nossa, mano. É muito bom. Vamos lá. É simples demais. É só manter o circuito que a gente consegue. Ó, esse salto aqui, ó. Você vê? Ah, não capota não, pô. Por que que eu sei que... É, mas a gente conseguiu mesmo assim, ó. Esse salto ali que a gente fez, se a gente saltar, é... Vamos supor assim, é... Um nível suficiente que ele pede, a gente consegue quase nove mil de reputação só ali, mano. Tá ligado? E aqui, ó, basicamente se a gente saltar certinho também, ó. Capaz que eu nem vou alcançar a medida certa. Mas, ó lá, só nessas duas estrelinhas eu consegui três mil e quinhentos de reputação. Beleza, aí eu continuo aqui, ó. Tem gente... Beleza, vou continuar aqui. Ó, mais um radarzinho aqui, tá vendo? Ó, mais três mil e trezentos de reputação. Tá, aí eu continuo aqui. E volto. E faço a mesma pegada. Tem alguma... Tem uma rampa lá no meio, tá ligado? É... A rampa lá no meio, ela ajuda também bastante. Só que esse circuitinho que eu tô fazendo aqui é... Vamos com a sua. Aqui eu nem tô passando correndo, tô ganhando mais de um mil de reputação, tá ligado? Óbvio que se você tiver um carro mais rápido, você consegue o máximo. Ele tira nove mil de reputação em cada bagunho. Ó, já melhorou. Oito e seiscentos de reputação só ali. Certo? Aí a gente continua. Ó, cinco estrela. Ó, você tem... Tá, tá. Level cinco ali de polícia, nenhuma polícia atrás. Beleza? Tá suave. Só a gente manter a pegada aqui, ó. Parece que você perdeu um pouco. Eu estou chamando eles. Mas na próxima vez vai ser um pouco mais fácil, se vocês todos realmente tentarem. E é muito, muito simples, galera. Não tem como, velho. Falhar numa missão dessa aqui, não. Aí a gente volta lá de novo. É ali que eu tava escondido, naquele corredorzinho atrás ali, ó. Aí você volta lá de novo. Trezentos e sete mil, certo? Vamos ver numa ida quanto que a gente consegue. Trzentos e sete. Na primeira eu consegui uns seis mil, né? Trezentos e sete mil. Vamos ver como é que vai ser aqui. Ó, aqui ele foi perfeito. Ó, maravilha. Oito seiscentos. Tá bom. A polícia vem aqui e tal, mas é... Logo mais ela já passa. Dá pra acompanhar a gente no circuito do menino. Ó, aqui oito mais três. Oito, nove, dez, onze, doze, mais ou menos, né? Porque pegou... Não é um valor inteiro, né? É uma esquerelinha ali ainda. Ó, aqui mais três estrelas, mais oito seiscentos. Dá uma brincadeirinha aqui, a gente dá dezessete mil de reputação. Fora que, tipo assim, ó, alguns momentos, as viaturas vai... vai perseguir a gente, tá ligado? Então a gente ganha destruindo viatura. É muito simples, mano. Se a gente mantém essa pegada, a gente consegue tranquilo, ó. Na verdade, a gente consegue quase cem mil, mano. Né, se a gente... é, quase cem mil. Porque assim, ó, se a gente vir, a gente consegue quase trinta mil. Vinte. Né, vinte e quatro, trinta mil. Na volta, a gente tem que fazer o mesmo caminho. Então, o quê? O dinheiro é mais bom, se eu for vinte e quatro, trinta mil. É sessenta mil em cada brincadeirinha desse aqui. Se você pegar aí meia horinha, uma hora, você consegue quase um milhão brincando. O bom é quando tem viatura perseguindo e tal, né? Aí é mais... a gente consegue uma reputação melhor. Nem tanto também, porque assim, ó, destruir viatura não dá tanta reputação, tá ligado? O que dá reputação, basicamente, é uma combinação das coisas. É você passar no radar, é... dar um salto, tá ligado? Destruir aqueles outdoors, enquanto você pode das viaturas, entendeu? Então, é aí que as coisas ficam tranquilas. Você consegue o ponto que você precisa. Ó, vamos dar uma letrada aqui. A gente vai alcançar. É, caiu ali, mas a gente consegue. Porque ali gerou o salto. E daí a parte boa é que quando a gente cai... Eu acho que quando a gente cai no lago, a gente não... Tipo assim, ó, não dá dano no carro, tá vendo? Aproveitando que a gente tá aqui, vamos voltar. A gente vai... Não sei se outdoor tá fácil de pegar aqui. É... Vamos ver. É, deu pra pegar, ó. Conseguimos mais uma paradinha ali, ó. Bora fazer o caminho de volta. Já explodi ali. Quanto mais distância a gente tomar, mais... Mais a parada boa, tá ligado? É bom... Isso aqui é bom, galera. Sabe com o quê? Com o carro mega rápido, tá ligado? Mas vamos atravessar isso aqui. Pra pegar. Opa! Vamos voltar lá. Mas eu acho que por aqui não vai dar, né? Vamos fazer o caminho de volta. Tá com 349. Mano, é muito fácil, galera, gerar a parada disso aqui. Vamos lá, que é aqui mesmo. Nem vou entrar. Aí, ó. Arturinha fera. Pegou as três estrelas. Deixa eu ver o que acontece se eu pegar o... Aqui, ó. A outra rampa que eu falei pra vocês é essa daqui, ó. Ah, é aqui, ó. Essa daqui, tá ligado? Eu não consegui... Se bem que vamos tentar, mano... Pegar três estrelas nela ali. Eu acho que... Três estrelas já vai dar uma grana boa também. Uma reputação muito boa. É, não deu, mas ali já deu... Essa brincadeirinha já deu três trezentos de reputação. Só era pro meu pulinho ali. Ó, a gente tá com trezentos quarenta. A gente tá com trezentos sessenta e um. Já ganhou vinte e um mil de reputação. Fácil. Sendo, galera, aqui... O maior evento que ocorri até agora... O maior. Deu vinte e quatro minutos. Só que a gente já conseguiu... Fazer isso, tá ligado? Reto aqui, será que tem mais... Mais coisa? Não, não tem, não. E se tiver, meu, nem tinha visto. Se tiver, vale a pena a gente... Ó, três ali, oito, seiscentos. É bom a gente passar na velocidade nos três. Ó, oito, dezesseis, vinte e quatro. Rapaz, se não é manter as velocidades nos três tudo certinho, é vinte e quatro mil. Na ida e vinte e quatro mil na vó, é cinquenta mil, mano. Toda hora que a gente passar. Pra gente ver esse circuito. É mamãozinho. Não sei, até aqui mesmo, é coisa que a gente litra. Acho que nem vai precisar. É... mais ou menos. É, eu vou pegar três, pelo menos, nesse aqui. Vou só dar uma olhada ali, se tá realmente pegando a parada que eu preciso. É, não, tá mesmo, mano. Quatrocentos mil de reputação, galera. Mandei isso aqui, filhão. É mamão. Quatrocentos e quatro mil já, ó. Tô naquipulinho aí, Deus. Tentar pegar a reputação naquela outra do lado ali, ó. Eu não sei que vai ser a primeira vez que a gente pega. Pode ser que a gente consiga uma pontuação, vinte, muito foda. Como assim, mano? Ô, o jogo é... o jogo é bugado na hora, mano. É como se eu tivesse caído no... no rio ali. Nada a ver, velho. Vou fazer o circuitinho aqui, que fica de boa. Ela pegou o circuitinho aqui, agora vamos terminar na forma correta. Eu tenho visto no veículo do veículo. O driver tem que estar perto de mim. Fiquei. Só manter isso aqui, galera. A polícia não pega, não, velho. E outra, tem uma casa aqui na frente, aqui é uma oficina. Na hora que for fazer o circuito e voltar pra cá, é só parar na oficina e... Estralar lá o bigode. Aqui a gente consegue um milhão fácil, galera. Muito fácil, tá? Se bem que tem outro outdoor ali, ó. Eu acho que nas próximas eu vou... É, se lê também que não compensa, né, por causa de... Aumenta mais a reputação, né, dependendo do circuito que a gente veria. Tem outros circuitos também aqui, galera, no mapa. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas assim, é mais arriscado, tá ligado? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Ah, nossa, mas saiu em cima, velho. Da hora. Agora é só manter aqui e vamos lá pra... Se bem que falta um pouquinho, né, pra gente pegar... Meio milhão, né? Vamos pegar meio milhão. Fazer um circuitinho. É igual eu falei lá naquela hora que... Se o carro for rápido, mano, você não precisa nem ir muito longe, tá ligado? Vamos evitar um pouquinho mais longe o que elas estão passando ali. Mas é bom também, às vezes, elas estão passando. É bom que elas pulam e já dão uma reputaçãozinha a mais. Não deu porque eu não entrei, mas... A parada é essa. A parada é essa. A parada é essa. Vamos tentar um backup de 8. Olha a polícia ali, na peradinha ali. Ai, merda! Tá de sacanagem, né? Aí, pelo menos caiu. Eita, papai! Vamos ver se a gente pega aquela... Aquela rampa imputação dela lá. Polícia vai pra cima, já vi um Skyline voando. Deixa eu ver um Skyline. Esse aqui que é o outro, ó. Ele é embaçadinho de pegar, mano. Falta pouquinho pra pegar meio milhão. Onde a gente tá aqui... É... Aqui dá certo também. Quebrar a esquerda ali. Tem outro aqui? Só dar a volta aqui e já é. É, basicamente isso que eu fiz agora é o circuito completo. E a gente dá essa volta. Olha, meio milhão. Então vamos só finalizar lá. Dá a volta, pegar as três estrelas da outra rampa e... Entra no sino. Aí, já era mais três estrelas. Nossa! Achei que a gente ia acertar a mira aqui da... Essa parada e conseguir pegar esse coisinho aqui pra ganhar mais uns mil de reputação. Galera, então é isso, mano. Vocês viram? Tanto que é fácil, mano. É só manter esse circuito, galera. Ganhar reputação muito fácil. Tá? Vocês viram que a polícia não chegou em nenhum momento, mano, em me atingir. Belezeira? Ó, liberei alguns carros ali. Ó, Lamborghini Aventador S18. Chegamos no... Oi! Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Belezeira? Ó, hoje ainda, tá? Vai rolar o próximo episódio da história do Need for Speed, beleza? Eu trouxe esse vídeo só pra explicar pra vocês mais ou menos. Pra vocês ganharem reputação. Às vezes tá difícil de ganhar reputação. Pagani Whiting. Meu Deus! Que delícia! Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, o likezão fortalece demais o crescimento do canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.